Vocês sabiam que os Beatles queriam fazer um filme de O Senhor dos Anéis? Então é verdade. Pois é, muitos acham que isso é uma lenda, mas por mais que seja um pouco excêntrica, é uma história verdadeira e foi até confirmada há pouco tempo pelo diretor Peter Jackson. Certamente que sim. Nesse vídeo eu vou te falar como isso aconteceu, quais personagens cada Beatle interpretaria e por que não temos esse filme. Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. Como vimos em um dos últimos vídeos aqui no canal, 21 anos se passaram desde a estreia da trilogia de filmes de O Senhor dos Anéis, dirigida por Peter Jackson. Mas ele não foi o único e nem o primeiro interessado em fazer filmes da Terra-média. Mas a trilogia do Peter Jackson é surreal, né? Se você concorda comigo, se você ama os filmes de O Senhor dos Anéis e quer ouvir mais sobre esses filmes e também sobre a obra de Tolkien, se inscreva no canal e deixe um gostei. E como muitos sabem, temos um clube de membresia surreal com muitos benefícios. Para saber mais sobre os benefícios, cliquem no primeiro link da descrição. Quero te convidar a fazer parte da nossa Sociedade do Anel. E para onde nós vamos? No começo de 1968, os Beatles foram para a Índia para estudar meditação transcendental com o famoso guru Maharishi. Então, o produtor de cinema Dennis O'Dell, mais conhecido por seu trabalho em filmes com os Beatles, incluindo o Magical Mystery Tour e a Hard Day's Night, enviou três exemplares de O Senhor dos Anéis para cada um dos Beatles. Você deve estar se perguntando, mas a banda não tinha quatro integrantes? Pois é, parece que Ringo Starr não recebeu nenhum exemplar. Ah, certo! Os Beatles adoraram O Senhor dos Anéis, ficaram entusiasmados e toparam a ideia do produtor em fazer um filme da Terra-média. O elenco seria composto por Paul McCartney como Frodo, John Lennon como Gollum, Ringo Starr como Sam e George Harrison como Gandalf. Falando em Gandalf, já sabe, né? O Gandalf do like está aparecendo aqui, então deixa um joinha. Não vamos decepcionar nosso velho amigo, ainda mais se George Harrison tivesse interpretado o Mago. Sabemos quem seriam os astros. Já o diretor foi escolhido pela banda. Ninguém mais, ninguém menos que Stanley Kubrick, que na época era mais conhecido por seu trabalho em Lolita, Spartacus e 2001, Uma Odisseia no Espaço. Mas, no final das contas, parece que eles não conseguiram os direitos de Tolkien. Talvez o nosso querido professor não gostou nada da ideia de um grupo pop fazer um filme de sua história, né? Ironia do destino ou não, um ano após esse interesse dos Beatles em filmar O Senhor dos Anéis, Tolkien venderia os direitos cinematográficos de sua obra para United Artists por 100 mil libras esterlinas em 1969. Essas informações sobre o interesse dos Beatles em O Senhor dos Anéis foram confirmadas pelo diretor Peter Jackson durante o seu recente trabalho, The Beatles Get Back, que é uma série documental criada a partir de imagens da banda gravando seu último álbum, Let It Be. Peter Jackson resgatou, restaurou e editou as imagens da gravação desse álbum. É um prato cheio para quem gosta de música e, obviamente, dos Beatles. Eu achei um pouco longo e maçante, mas eu curti. Esse documentário está disponível no Disney Plus e foi durante esse processo que Peter Jackson conversou com os últimos integrantes vivos dos Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr, e confirmou essa história. Peter Jackson divulgou essas informações em uma entrevista à BBC da Nova Zelândia em 2021 e admitiu que ficou curioso para saber a verdade sobre esse assunto. Peter Jackson disse que Ringo Starr não se lembrava de muita coisa e Paul McCartney não se lembrava de todos os detalhes, mas confirmou a história, reconhecendo o quão diferente poderia ter sido sua vida se os Beatles tivessem feito O Senhor dos Anéis. E nunca sarou de vez. Mas por fim, Paul disse estar feliz por não ter feito, pois gostou muito dos filmes de Peter Jackson. Mas Peter Jackson insistiu que era uma pena que não o fizeram, porque teria sido musical o que os Beatles teriam feito com uma trilha sonora de O Senhor dos Anéis. Seriam 14 ou 15 canções incríveis dos Beatles. E finaliza dizendo que tem duas opiniões sobre isso. Ele adoraria ouvir o álbum dos Beatles sobre O Senhor dos Anéis, mas também está feliz pela oportunidade de ter feito os filmes. Obrigado. E aí galera, vocês acham que ficaria legal essa versão de O Senhor dos Anéis com a interpretação de The Beatles? Já imaginaram Paul McCartney como Frodo, John Lennon como Gollum falando precioso e Ringo Star como Sam cozinhando suas batatas e George Harrison como Gandalf gritando You Shall Not Pass? Deixe nos comentários as suas opiniões. Corram seus tonos! E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar aquele lindo gostei e ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merece. E aí E aí E aí E aí E aí